Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do Professor Júlio. E aqui eu quero mostrar para vocês uma funcionalidade do Canva, que é muito interessante para você poder trabalhar com gráficos, mas de uma maneira muito mais visual e muito mais bonita. Antes da gente começar, gostaria de pedir para você se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo também e deixe aqui o seu comentário também de experiência de ter utilizado a funcionalidade. Vamos começar? Bom, estou com o meu Canva aqui aberto, tá? Então, se você não sabe utilizar o Canva, é só você digitar aqui www.canva e ele já vai abrir para você aqui, tá? Para utilizar é muito simples, pessoal, é só fazer um cadastro com o seu Google mesmo, com a sua conta de outra empresa, Microsoft, enfim, ele consegue vincular aqui e você tem uma série de funcionalidades, tá? Mas o que eu quero destacar aqui com vocês é, vou criar um design aqui, ó, canto superior direito da tela, vou vir aqui em, vou colocar aqui apresentação, tá? E essa funcionalidade de gráfico, ela está aqui dentro, ó, da opção de elementos, tá? Vou clicar aqui em elementos e vou vir aqui embaixo, ó, tá vendo, ó, gráficos. E aqui eu vou clicar em ver tudo. A hora que você clica aqui, ele vai dar várias e várias possibilidades de gráficos para você trabalhar aqui dentro do seu design, tá? Se eu clicar aqui, ó, nesse de rosca, por exemplo, ele vai apresentar aqui, ó. Então, imagina que você está trabalhando com seus alunos, por exemplo, para poder criar um gráfico, ou então, pedindo, né, um gráfico para eles, você pode pedir aqui no Canva. Aqui, com esse gráfico, você pode diminuir, aumentar, enfim, e aqui você pode mudar a porcentagem, tá vendo, ó, na hora que você muda aqui, ó, né? E aí você pode colocar a espessura da linha também, você pode mexer, tá? Aqui nessa barrinha. Você pode colocar uma etiqueta de porcentagem aqui também, ó, olha só, 66%. E aí você mexendo ali, ó, ele é bem dinâmico, né, também, tá? E aqui você pode mudar as extremidades arredondadas ou não. Eu gosto assim, arredondado fica bem legal. Você pode mudar as cores também, então, por exemplo, eu quero que esse azul aqui, ele seja um laranja, por exemplo, ó. Posso mudar, tá? Posso mudar essa outra barra aqui, por exemplo, com azul, tá vendo? Posso fazer isso também, enfim, tá? Então, fica bem legal, né, trabalhar com o gráfico dessa forma. Tem um outro aqui também, se eu clicar aqui em elementos mais uma vez, eu quero mostrar para vocês esse tipo de gráfico aqui, ó. Vou vir aqui embaixo de novo, ó, gráficos, ver tudo. E aqui nós temos esse daqui, ó, que aí quando você trabalha com estatística, né, pesquisa com pessoas também, ou então os alunos, né, fazem pesquisas com pessoas. E aí você pode editar, né, também aqui. E aí você, o nome é pictograma, tá? Então você pode colocar o número de itens, ó, olha só, aqui você, deixa eu só... É, aqui, ó, está aqui o número de personagens, né, que você pode pôr. Está aqui atrás da minha imagem, mas você pode, é só você mexer aí, olha só também aqui, ó, atrás. Você pode também ter a quantidade preenchida, né, de pessoas que, por exemplo, de, de, que aceitam, por exemplo, uma determinada pesquisa ou não. Então você pode mexer. Quantidade de pessoas e também quantidade de pessoas que estão completas aqui também, tá? Bom, e aí você pode mudar também esses elementos, olha só que legal. Você pode colocar estrela, você pode colocar aqui árvore, você pode colocar aqui bebês, mãos, enfim, casas, veículos, né, caminhões, né, número de caminhões na cidade, rodando na cidade, aviões, número de quantidade de manutenção, por exemplo, pessoas formadas, livros, tá? Então, pessoas vacinadas, então, e você pode mudar também a cor aqui, né, clicando aqui, ó, você pode mudar, colocar um vermelho, por exemplo, tá? Ou então laranja, tá? Então é bem legal, uma forma que você tem de trabalhar aí com o pessoal, né, com os alunos, tá? E aí você pode voltar aqui, ó, você tem outros, aqui em elementos, novamente, voltando, aqui em gráficos, e aí você tem aqui também, por exemplo, gráfico de pizza também, ó, você pode trabalhar, e o que é legal, deixa eu só tirar esse daqui, vou deletar ele, só para dar mais espaço para a gente trabalhar aqui, você tem aqui, a hora que você clica, você já abre aqui a sua planilha, onde você pode alterar esses percentuais, tá? Estou clicando aqui, ó, por exemplo, item 2, 20%, aqui 15%, aqui 30%, por exemplo, e aqui, sei lá, 16%, tá? Então ele faz a distribuição automática aqui dos percentuais. E você pode também mudar as cores aqui também, né, enfim, tem uma outra paleta de cores aqui, tá? Então bastante interessante, e o que é legal também, pessoal, que vocês podem ver aqui, você pode conectar com o Google site, o Google planilhas também, então é muito legal, se você tem uma planilha, por exemplo, de alunos, ou de uma pesquisa que você fez, você consegue clicar aqui e se conectar à conta, tá? Que você quer trazer, por exemplo, aqui eu tenho uma planilha de notas, por exemplo, dos alunos, que eu posso trazer para cá e trabalhar com essa planilha, tá bom? Por exemplo, tabela dinâmica aqui, né, e aí ele traz aqui as configurações para você, tá bom? Então somente mostrando que existe essa opção também, tá? Não vou explorar aqui com vocês, que não é o objetivo do vídeo, mas sim mostrar aqui esses elementos gráficos, tá? O que mais que nós temos aqui? Então tem vários outros modelos, então, por exemplo, ó, gráfico de barras, né, você pode ter aqui também, deixa eu deletar esse daqui, então, e tudo você pode alterar, tá vendo? Você pode fazer as alterações necessárias também. Então é bastante interessante para que você possa trabalhar com pesquisa, com os alunos, você possa trazer algo mais visual e você pode ver que é uma... Eu estou utilizando uma conta, uma conta, um Gmail padrão aqui, tá? Dentro do Canva, isso daqui não é pago, tá? É totalmente gratuito e você pode trabalhar com os gráficos aí para deixar a sua aula mais interativa, tá? Deixa eu ver o que tem mais aqui, acredito que a gente já explorou a quantidade todas aqui. Tem outras, claro, tem outras possibilidades aqui também, ó, tem histograma, gráfico de dispersão, gráfico de linhas, tá? Tudo que você pode trabalhar aqui de uma maneira bastante interativa, tá? Pessoal, então é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Essa área de gráficos aqui do Canva, né, para que você possa ter aí apresentações ainda mais interativas, mais bonitas, e você pode aí gerar ainda mais engajamento nas suas aulas, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dessa dica, deixe aqui o seu like também, se inscreva no canal, isso me ajuda muito aqui, o trabalho do canal também, e se tiver alguma dúvida também pode colocar aqui nos comentários que a gente vai interagir, tá bom? Não esquece de compartilhar e a gente se vê na próxima aula. Um abraço e até mais!